Queridos amigos e irmãos A liturgia deste último domingo da quaresma, deste domingo de Ramos Convida-nos a contemplar esse Deus que por amor Desceu ao nosso encontro Partilhou a nossa humanidade Fez-se servo dos homens Deixou-se matar para que o egoísmo e o pecado fossem vencidos A cruz apresenta-nos a lição suprema O último passo desse caminho de vida nova Que em Jesus, Deus nos propõe Isto é, a doação da vida por amor Com a chegada de Jesus a Jerusalém E os acontecimentos da Semana Santa Nós chegamos ao fim do caminho Aquele caminho começado na Galileia Tudo converge no Evangelho de Lucas Para este lugar, para Jerusalém É aí que deve irromper a salvação de Deus Em Jerusalém, Jesus vai realizar o último ato do programa enunciado em Nazaré Da sua entrega, do seu amor afirmado até a morte Vai nascer esse reino de homens novos, livres Onde todos serão irmãos no amor E de Jerusalém Partirão nas testemunhas de Jesus Afim de que esse reino se espalhe por toda a terra E seja acolhido no coração De todos os homens É difícil fazer calar uma multidão Na descida do Monte das Oliveiras A multidão de Jerusalém Aclama a Jesus Bendito que vem o nosso Rei Em nome do Senhor Mas uma multidão Pode ser manipulada E acabar por dizer o contrário Assim, alguns dias mais tarde Ela gritará A morte Crucifica-o Jesus não quer calar a multidão que o aclama Porque se eles se calam As pedras falarão Será o malfeitor crucificado junto dele Que o reconhecerá como Rei Jesus Lembra-te de mim Quando estiveres no teu reino Será depois um centurião Um pagão do exército romano A fazer um ato de fé Realmente Este homem Era justo As pedras Não terão necessidade De gritar Porque estes dois homens Recusaram Calar-se Já o Espírito Os animava E fazia-lhes dizer a verdade Quanto a Jesus É por ter dito a verdade Que é levado à morte De fato A verdade Desarranja O trono que espera este Rei É a cruz E a sua coroa Será de espinhos Na fraqueza Se manifestará O poder de Deus O poder do amor A morte de Jesus Tem de ser entendida No contexto Daquilo Que foi A sua vida Desde cedo Jesus A percebeu-se De que o Pai O chamava A uma missão Anunciar a boa nova Aos pobres Sarar os corações Feridos Por em liberdade Os oprimidos Para concretizar Este projeto Jesus passou Pelos caminhos Da Palestina Passou fazendo o bem E anunciando A proximidade De um mundo novo De vida De liberdade De paz De amor Para todos Ensinou que Deus Era amor E que não excluia ninguém Nem mesmo os pecadores Ensinou que os leprosos Os paralíticos Os cegos Não deviam ser Marginalizados Pois não eram Amaldiçoados Por Deus Ensinou que eram Os pobres E os excluídos Os preferidos De Deus E aqueles Que tinham O coração Mais disponível Para acolher o reino E avisou E avisou os ricos Os poderosos Os instalados De que o egoísmo O orgulho A autossuficiência O fechamento Só podiam Conduzir A morte O projeto O projeto libertador De Jesus Entrou em choque Como era inevitável Com a atmosfera Era de egoísmo De má vontade De opressão Que dominava o mundo As autoridades políticas E religiosas Sentiram-se Incomodadas Com a denúncia De Jesus Não estavam dispostas A renunciar A esses mecanismos Que lhes asseguravam Poder Influência Domínio Privilégios Não estavam dispostos A arriscar A desinstalar-se E aceitar A conversão Proposta por Jesus Por isso Prenderam Jesus Julgaram-no Condenaram-no E pregaram-no Na cruz A morte de Jesus É a consequência Lógica Do anúncio Do reino Resultou Das tensões E resistências Que a proposta Do reino Provocou Entre os Que dominavam Neste mundo Podemos também dizer Que a morte De Jesus É O ponto mais alto Da sua vida É a afirmação Última Porém mais radical E mais verdadeira Porque é marcada Com o sangue Daquilo que Jesus Pregou Com palavras E com gestos O amor O dom Total O serviço Na cruz de Jesus Vemos aparecer O homem novo O protótipo Do homem Que ama Radicalmente E que faz E que faz Da sua vida Um dom Para todos Porque ama Este homem novo Vai assumir Como missão A luta Contra o pecado Isto é Contra todas as causas Objetivas Que geram Medo Injustiça Sofrimento Exploração Morte Assim Assim a cruz Contém o dinamismo De um mundo novo O dinamismo Do reino Celebrar A paixão E morte De Jesus Nesta semana Santa É abismar-se Na contemplação De um Deus A quem o amor Tornou frágil Por amor Ele veio Ao nosso encontro Assumiu Os nossos limites Experimentou A fome O sono O cansaço Conheceu A mordedura Das tentações Tremeu Perante a morte Suo sangue Ante De aceitar A vontade Do pai E estendido No chão Esmagado Contra a terra Atraiçoado Abandonado Incompreendido Continuou A amar Desse amor Resultou Vida plena Que ele quis Repartir conosco Até o fim Dos tempos Esta É a mais Espantosa História De amor Que é possível Contar Ela É a boa Notícia Que enche De alegria O coração De todos Contemplar A cruz Onde se manifesta O amor E a entrega De Jesus Significa Assumir A mesma Atitude É solidar E solidarizar-se Com aqueles Que são Crucificados Neste mundo Os que sofrem Violência Os que são Explorados Os que são Excluídos Os que são Privados De direitos E de dignidade Significa Denunciar Tudo O que gera Ódio Divisão Medo Em termos De estruturas De valores De práticas E de ideologias Significa Evitar Que os homens Continuem A crucificar Outros homens Significa Aprender Com Jesus A entregar A vida Por amor Viver Deste Jeito Pode Custar Caro Pode Conduzir A morte Mas o cristão Sabe Que é amar Como Jesus É viver A partir De uma dinâmica Que a morte Não pode vencer O amor Gera vida nova E introduz Na nova carne Os dinamismos Da ressurreição Osana Crucifica-o Gritos de alegria Gritos de ódio A mesma multidão E o nosso grito Hoje Somos discípulos De Jesus Quando tudo Vai bem E prontos A negá-lo Quando nos sentimos Comprometidos Com ele Durante a semana Santa Tomemos o tempo De parar Afim de Revivificar A nossa fé Em Cristo Jesus Imagem de Deus Que se abaixou Até a morte De cruz E por isso Foi elevado Acima de tudo Osemos Proclamá-lo Pela nossa vida Cristo É Senhor Para a glória Do Pai Vivamos a semana Santa Na oração Na contemplação De Jesus Indo ao encontro Dos irmãos Pobres Assim Nós o encontraremos De verdade Tenha Uma semana Santa Abençoada Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém 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 Amém